Música 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 To indo URRA Você é um fã, pãozinho Fale a caça Música Faltar Pilar do B, ele sozinho O B Só a fé Tem um B, tem um B Taca merda em mim não, pelo amor de Deus Passa pro Lame da HS Se vocês deixarem a arma de burro open, eu vou jogar com ela agora É, não mandei, não mandei É assim, ó 3, 2, 1 Caralho, mas o cara tá me varando sem me ver Ai, tá de M4 lá Um base de E, um base de E Ah, frente base e 80 do B Deixa eu matar a faca, deixa eu matar a faca Não abre base, não abre base, não abre base, não abre base Ah, o cara tá Cheirando tudo Oh, não morreu Ah, não é isso aí, não tá aí não Morreu? Não Quando é que aí, ó O amor venceu O amor venceu o troço, foi o amor Humor Quando vocês viram jogador profissional, vocês ficam analfabetas Isso aí que não pode Você fica burra O amor venceu aí, ó O tumor venceu aí, maninha Ué, Nari, seu capitão não vai gostar de ver se jogar um comigo Teu CPT não vai gostar disso aí não, cara Fala, ó Você tá se corrompendo aí, jogando com esse cara Não, joker Não, joker O teu time não vai gostar de ver isso aí não Pode ver que ele até tá quietinho, ele quer nem passar cá Pra ninguém perceber que ele tá aqui Quando é que, ah, quando é que, ah Quando é que, ah, quando é que, ah Quando é que, ah, quando é que, ah É, tem que encostar Base, base, base Base um, base um pouco É, tem que encostar aqui, velho O cara morreu aqui, mano Eu tô indo no corredor, ó O cara Bom, pode vir corredor aí, ó De erro na mão, não Abriu pro B de Não, o capitão do Nari é o Viana, gente Pô, vocês é burrão É aquele, aquele Viana É aquele, ah, esse Esse é o que todo mundo conhece Não é outro É ele, velho Pô, seu, teu chat é Eles tem Alzheimer, viado Ah, esse cara tem o melhor time do mundo, cara Tá aí, moleque velho Tá, quebra, Deus, cara Tá, acabaram, acabaram Tá, aí Ah, tem um Ah, Diego, ah, Diego Pô, disso eu fui Não, então pode ter voltado Ai, que susto Tá bombe aí, bombe aí Ah Morreu, morreu Tá ruim, tá ruim Nada a andar A C4 não tá Parabéns Vamos lá, mano Base, 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 base Que isso, viado O cara tem a minha sertaneira dentro da esmocha Acontece, mano Grade, 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 grade Eu tô com a estrada dele, Jac Tô com a estrada dele, Jac Ah, balde, tigre e raridade Travaram Morri aqui Nada a, nada a, nada Tem me FB aqui Tem meio, tem meio Quando é que B Caralho, mas ela vem Bufano Tô com o meu hotel aqui Tô com um de vida Ai, ai, bombe aí, caralho Ah, tem beta Ah, não, estão me perguntando Se tem vaga pra reserva Pra um Lurker A mira dele é igual Do cara que foi banido ao vivo Aí é foda Ah, que vaga é essa? Ai, meu FB Dois Morri, 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 morri Morri, morri Ai, um, mais, um, mais, um, mais, dois, mais, dois Me ajuda, Norris Dois meios Caralho, mané Que que é isso? Nem falar Ai, tem um cara aí Não esvoquei Ai, sai, sai, sai Mataram o que passou? Matou, matou Sobrou o melhor up do mundo Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição O melhor é eu arranco a meio que não tem elo Você tem que saber o elo que ele vai cair, cara Simples assim Meio B1, meio B1, meio B1 Ai, janela, janela Clare na pista Clare na pista Clare na pista Clare na pista Minha B1, meio B1, meio B1 aqui Clare na pista Clare na pista Ai meu Deus, cadê esse cara? Não sabemos, eu não sei Conneca B, conneca B1 Morre, morre, sabe Esse é o mesmo J R? não acho que é não vou colocar frente aí eu comer fora tu garante sai fora pãozinho tá louco e aí e aí e aí e vai não vem bem bem tô dentro do b Mano, o cara soltando as 30 de AK no Mikimba Você sabe bem, você, maninho Você sabe Ele é lá largando as 30 da AK no Mikimba Ninguém tá ouvindo ele Cara, eu ouvi um nick quando o ar, cara Oh, meu Deus Tá o Smoking atrasado no fundo B No pilar do B, ele sozinho Botou fundo B, tá fundo B esse cara É o Smoking Nossa Tocou um de vida Joga aí, pega a info do cara Tá bom, B já Não acertei Tô com o Mikimba Tô defusando, relaxa Tô defusando Cara, olha da onde eu consigo puxar o defuso, viado Esse bomb tá muito feio Tem janela Pelo menos uns 3 janelas tem, mano Tem mais janela, janela tem mais Ai, meio bem, meio laranja, cara Janela ainda Tá bom, minha bala É igualzinho com o cara que tá no lado do grilo lá Calma aí Só fé, só fé, só fé Tô defusando Tô defusando Um leitinho pras criancas Um abismo pra mulher Só fé, só fé, só fé Canta aí não A não sei cantar essa música não Mas tá da baira Tô defusando Tô defusando Só fé, só fé, só fé Entenderam é positivo? Tá procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Mano, pra piorar Último mapa, mano Só pra me perder, velho É incrível Aqui ó Aqui? Aqui aí Caralho 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 A peço para os nossos E meio com a knock B aqui, eu só matei. Nada a B, já tô dando B já. Tem um B, tem um B. Taca merda em mim não, pelo amor de Deus. Passa pro Lame da HS. Esse cara joga dando ar, mano. Fala que eu tomo. Fala na casa! Fala em mim. Tão dentro B aí, mano. Me deu o H.S. de Evo. Ah, não tinha banido Evo. Dentro B lá. Não sei, velho. Como você tá de Evo. Nem lembro a arma que eu goto. Foi Icar. Foi Icar que goto, acho. Acho que foi Icar, viado. Enrolando Certo Ah mano, para que banhece! Passe já para o Konec Baker, eu vou lançar aqui no meio Eu tenho um base Você tem que estar avançando o base aí? Mais um Parabazes Parabazes Ai, graças a Deus Tchau 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 Tchau